Pilhando esse boco, fazendo esse cabelo Botante de grana, virou renda, é Fazendo essa bomba, no beijo do ar Estando no blink, sou pro slay Com a mina gamada, me apalde de pé Eu te dou um jab, minha rima é direto Veste mais cobiçado que um poeta Prevendo tudo e nem sou um profeta Eu dei pinga no mic, cubo de gelo Brilha na porra do dedo Chega em terceiro e eu chego em primeiro Tua gang é falsa, minha gang é verdadeira Extreme no broke, no post da IK E te me manda, só que eu usar Mary Kay Ok, quer ser Mary Jane? Não pago de puta Porque sou real, a verdade vem Atona quando esse fake cai Eu sou de Fortal, represento as áreas De onde que eu venho É porque eu tô querendo fazer money Todas esses beats não passam de cone Pega a visão que tu quer ser meu clone Pega a visão Nozinho com a Glock na mão Te deixo no chão Você tá na porra da jaula do leão Tu não é cego, já deu pra ver quem reina Minha tropa faz tu dançar macarena No toque da Mercedes, bola um problema VVS, oh mané Shled Quebrando o palco, faz chover Tô muito alto, nem dá pra cê me ver Camisa preta, tá estampa do V Quem é de verdade não prova é ser real É de tocando em todo o Brasil Faz tudo que o dinheiro completou vazio Eu sigo o calmo, mano, e muito frio Ai, shled Tem golpe passando, mano, fuck it, twelve Mudo minha fé, eu sou heavy, no hell Sinal de gangue no clipe porque eu quero Aí de Mercedes sabe que eu tô fim Quem tá no toque é o doido do Darlene Mil por hora corta nessa avenida Fodido sonha em ter minha vida Milha nesse bó Fazendo esse cab Tô nessa beat na primeira classe Contante de grana, virou renda app Fazendo essa bomba no beat do ar Estou no no brinque, sou pro slas Tua mina gamada me aplaude de pé Não te dou um jab, minha rima é direto Pés mais cobiçado que um poeta Tô pegando tudo e nem sou um profeta Eu dei pingando, mãe, que cubo de gelo Brilha na porra do dedo Chega em terceiro e eu chego em primeiro Tua gangue é falsa, minha gangue é verdadeira Iste mi, no broki, no pochi, dai kei Ixi mi, mano só, cause I'm Mary Kay Ok, just I'm Mary Kay